Fala, cambada! Aqui é o Lee Oves, que tá começando mais uma livezinha marota, chuchu beleza, nessa linda noite de Kintou, né? Bora então, gente, continuar nossas aventuras em Batman. Ontem paramos aqui, não lembro o que tem que fazer, né? Tem um cara ali que a gente não conseguiu salvar e eu não tô nem aí pra ele. Olha aí, ó. Falar com o diretor Shink Sharp, não vou falar com o senhor, não. Tá? Dungeon! É... Não entendi nada, né? Porque eu não sei mais inglês, né? Pra mais uma saga, exato, né? Tá, eu não lembro o que tem que fazer, tá? Eu não lembro nem qual que é a nossa missão. Destrua a unidade de produção do Titã do Jardim Botânico. Foi lá fora, então, hein? Foi lá fora isso, né? Eu tô aqui? O Jardim Botânico é aqui. Caramba, eu tenho que ir muito longe. Vou falar nisso, a moça, ela liberou a Era Venenosa, né? Já sabe que isso pode ser um baita empecilho pra gente, né? Posso ver aqui? E se ela vier com graça... E aí, meu cara? Calma, relaxa. É dor de barriga, né? Tô ligado. Eu tô ligado que quando aperta assim... Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Não vai? Não? Tá suave? Tá suave? Turma, eu só vou, né? Porque não dá... Ah, como é que eu pego aquilo? Aqui, ó. É esse negócio novo, né? Eu preciso começar a usar agora, que eu não faço nem ideia como usa. Ali, ó. Beleza. Vai. Ele tem que ficar todo decodificado, né? Fala, Sofim! Boa noite! Como é que você tá? Ah, tem que ficar bem verdinho. Agora que eu entendi. Tem que ficar bem verdinho. Aí dá bom, né? Tô bem em você? Tô bem também. Troféu do charada. Ai, que susto, caramba. Que maluquice é essa? Vamos, Batman. Vamos, porque eu ainda quero terminar logo... Esse jogo, né? Tá na hora já, não tá? Mais ou menos, né? Então, foi aqui que a gente veio, né? Corredor do norte. Da norte. Opa, tem um troféuzinho ali que eu vi. Aqui, ó. Cara, eu sou ruim das charadas, né? Ai, que susto, cara. Tá maluco? Desvairado. O cara, começa como? Duas pessoas, uma voz, nem uma arma. É, não faço ideia, hein? Olha a Lerquina ali. O que é a Lerquina? Cara, ela é ágil, né? Olha. Nossa, só uns caras ali, já, mano. Agora que eu percebi que a capa do Batman tá rasgada, cara... Foi o decorrer do jogo, tá ligado? Ele foi rasgando. Pera aí, esse negócio vai dar choque em mim? Ai, vai. Cara, pera aí, eu não sabia dessa task aqui. Ai, meu Deus, aqui não dá. Sai, Batman, né? Vai morrer. Gente, eu não vi que tava dando choque. Eu não vi, a Lerquina não fez nada pra me ajudar. Não tem como eu sair daqui? Tá, vou morrer eletrocutado. Porque eu não fui capaz, né? Aqui não dá choque. Caramba, eu quase morri, mano. Olha isso. Acabou minha vida. Não sabia que eletrocutar tudo. Né? Ela é maligna. Já volto, vou trocar de conta. Troca lá, Rafa. Por pouco? E agora? Mas se eu sair daqui, eu vou ter que reiniciar, gente. Não vai ter como, ó. Porque eu não consigo correr. Vou ter que morrer. Horrível isso, né? Mas é verdade. O Batman foi nessa pra melhor. O Batman foi eletrocutado. Ele, eletrocutado, eletrocutado. Dane-se esse negócio aí. Levou choquinho. Mais fácil, né? A Lerquina é perigosíssima. Pois é! Sabia que ela ia ser tão do mal. Surpreita! Vai, Lerquina. Faz logo o seu show aí, vai. Eu sempre pensava que havia uma espalha entre nós. Pior que ela me dá a chance de fugir, né? Vem me pegar! Pô, mas você é rápida, né? Por onde você foi? Fala pra mim. Cara, eu não tinha visto esse lugar aqui, tá? Na primeira vez que eu fui lá. Olha onde ela tá aí em cima, ali. Morri. Lerquina, já foi aqui seus parceiros, tá? Pronto. Cara, bateu um monte! Que que é isso? Gente, eu mal comecei a live. Por que vocês não esperam um pouquinho pra mim bater? Olha aqui. X5 aí. Foi o maior até agora, acho. O cara tá com arma. Ah, aí arma é sacanagem, né? Cara, mirando da arma Aí Não, não vai pegar a arma aqui não, mano Tá de brincadeira? Eu não tô usando arma Tô usando soquinho Por que vocês não vai de soquinho também? Não, mano, ô louco Que isso, né? Salve, patrão, tava numa live e a pessoa ganhou simplesmente 9 Tik Tok O universo e não tinha ninguém lá Como que ela conseguiu, então? Né? Pronto, troquei de conta Amei Vocês são demais, mano Né? Vai do mano a mano, pô, então Pô, sacanagem, eu não vi onde a Lerquina foi, mano Não tô nem brincando com vocês Uma arma aí, ó Ah, eu vou por aqui, ó Ah, peraí, gente Deixa eu dar uma olhada pra cá Porque aqui deve ter coisa, né? Easy game Não tem, mas tá aberto Só que lá também tem coisa E eu posso olhar lá também Caramba, que tamanho de arma, hein? Ah, tá uma arma normal, né? Na live só tinha duas pessoas E eu e o doador anônimo, cara Né? Olha, quem que é esse? Victor Zaz Olá, Victor Eu sou a Dr. Cassidy Dizendo que essa é a nossa primeira sessão Vamos passar um pouco de tempo nos conhecermos Eu não preciso te conhecermos, Mrs. Cassidy Tudo é significativo Não você acha que isso é uma análise muito negativa sobre a vida, Victor? Você, sem dúvida, já leu meu papel Sim, sim, eu tenho Esse aí é fácil de desenhar Já que não tem tantos detalhes Pode crer, mano Eu não lembro quem que é o Victor Zaz Por que você continua dizendo isso, Victor? Porque A única coisa que importa É a marca Você viu meu trabalho? Você está referindo a marca E você... Claro Será que ele vai aparecer por aí? Poder dar uma sabugada nele, né? E eu tenho espaço para você Ok Encontramos mais uma fita, né? Dá para desativar aqui, hein? Vamos desativar Cara, esse negócio é difícil de controlar, hein? Tá, não é tão difícil não, gente Erro meu Pronto Desliguei a porcaria da energia, né? Sem querer, querendo, né? Porque nem estava vindo aqui por causa disso Agora deixa eu entrar aqui nesse buraquinho Tem alguma coisa aqui de importante Pô, não tem Que triste agora Ah, deixa eu entrar aqui Mais um Mais um Esse é aquele que marca na pele quando mata os inocentes? Ele não mata, cara Ah, o Victor Zaz? Não sei Agora você me pegou Esse está difícil Não sei Não sei Não sei te falar Ah, que susto Tá, mas aqui está diferenciado A parada, né? Já nem sei onde eu estou indo mais Ah, está certo Eu tinha desativado Ué, não tinha desativado essa girumba aqui? Não tem nada a ver Ah, tem outro ali Caramba, esse jogo é muito complexo para a minha cabeça Não é? Não é? Olha o Batman olhando para a minha cara Que eu estou fazendo errado, Batman E aí, Light Oi Como é que você está? Tudo de boa? Ah, gente Cara, eu nem sei Mas o que a gente está fazendo, tá? Aqui tem uma porta que explode, hein? Isso daqui é uma porta que explode 100%, né? Peraí, qual que... Qual que explode mesmo? É esse, né? Muita informação para uma pessoa só Mais uma charada Pega Porta trancada Novidade, né? Então não é aqui que a gente precisava ir Essa é a resposta Ah, a Lerquina Fugiu por ali Quer dizer Fugiu por onde, né? Essa é a grande questão Porque eu não vi para onde ela fugiu Pô, podia ter alguma coisa nesse cantinho aí, né? Cara, para onde ela foi? Mas só pode ter sido por aqui, né? Cara, mal começou o jogo E a gente já está como, gente? Alguém sabe dizer? Porta trancada Eu vou dar a volta Aqui eu vou dar a volta Caramba, cara Para onde ela vazou? Aqui está trancado Não abre Beleza Eu aceito, tá? Lá para cima tem passagem secreta? Não tem Está eletrificado Quer dizer, está... O arame farpado Arame farpado Não dá para a gente fazer nada, né? Podói, né? Machuca Ou não? Opa, abriu aqui É verdade Calma, minha alerquina Estou chegando Ai, caramba Que isso, cara? Arremessar lunático Toma, lunático do caramba O cara, mano Cadê a mora? Não veio? Verdade Cadê ela, mano? Só agita e não volta Ah, o lunático Olha o que você está fazendo Com a minha vida, cara Está de brincadeira? E de onde está surgindo Esses lunáticos, mano? Mais uma charada Ah, eu vou vazar, mano Vai, porta do caramba Abre Muitos caminhos, né? E deixou com o... Ah, opa Aqui está fechado Espera aí Deixa eu só ver se não está aqui, né? Para abrir Não está Cara, esse bate é mais bonito, né? Olha Pô, mas se eu derrubar ele ali Valeu, Irkina Foi sacanagem, tá? Choveu hoje em São Paulo? Hum, aqui não Se choveu foi bem de manhãzinha Só que estava mais garoinha, sabe? Quem sumiu foi a Maria Mariana? Ô, Maria Mariana Cara, espero que eu não tenha Sabugado o cara Olha aí, Irkina Foi sacanagem isso que você fez eu fazer, tá? Gente, eu matei o cara sem querer Não sabia, mano Nossa Matei o refém Matei o refém Foi a tudo Ai, estou perdendo o mundo Na minha tela, gente Peraí, tem quantos anos? 26, tem 18 Como que ele destrói isso? Nossa Nossa, eu tenho que salvar o refém, mano Mas como que eu salvou o refém? Sem pisar na eletrificação Hum, aqui tem dois Peraí, Irkina Tá de brincadeira? Esqueci como que muda Como que muda? Aí Fica quieta, Irkina Espera Só quem participou da primeira live sabe Só quem participou Alerkina, para com o tempo Cara, não me acelera Eu não sei ir rápido Alerkina, pelo amor de Deus Aqui tem eletrificado? Cara, ela me deixa nervoso Um minuto e quarenta e três, gente Pronto Acabou Acabou a eletrificação Tem mais? Não, cara Aqui foi Liberado E aqui também, né? Pronto Os dois liberados Alerkina E essa bomba? Peraí, eu tenho que desarmar a bomba? Nada Vou sair correndo por aqui, ó Peraí, galera Relaxa que vai dar tempo Vinte segundos Vinte segundos e um sonho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, galera Sai correndo Não, sai correndo Né? Prime, valeu pelo follow Seja bem-vindo, meu parça Como é que você está? Vai estar o local da saída Exploda esse negócio Com o capitão da flor Pô, já foi, eu acho Perdi Pronto, acabei com esse negócio Não, aquele negocinho Que estava no Que não estava perdendo, não Entendi Tá, agora eu tenho que descobrir Como que eu libero Essa porta aqui, ó Porque eu quero passar Olha lá, tá vendo? Tem uma parada ali sinistra Como que eu libero Essa giromba? Meu Deus Acho que é aqui, hein Boa, boa Quer ver? Pegar mais uma charadinha, né Pra nós É Me ferrei Então, gente Vamos seguir, né O plano Dando-se a charada Porque a gente tem mal O que fazer da vida, né Mais um áudio É o Zaz Victor Zaz Aí você vai precisar Daquela coisa Que você só libera depois Entendi Não tem mais coisa Pra liberar, né Eu tô muito afobado Vai, pernulungo Filha da mãe Vai, pernulungo Aqui, gente Odeio pernulungo O lançador de cabo reto O que é isso? É a gíria dos jovens? Foi bom tempo Que passei aqui na live Tô mais cansada Que o normal hoje Te vejo na segunda Boa noite, Sophie Bom descanso E até segunda Então, tá? Boa noite Você vai liberar depois Beleza, mano Tchau, pessoal Valeu, Sophie Obrigado por comparecer aí Caramba Isso foi intenso Ah, e aí, galera O que vocês estão fazendo de bom aí? Falar com o guarda Não fala com o guarda Tá bom Então eu me viro sozinho Enquanto o guarda fica aí de boa Tá, vambora Vamos continuar nossas aventuras Com o Batman Ou não E aqui nessa sala Que a gente estava Porta trancada Trancou Tem uma charada aqui em cima Como que eu pego essa charada? De formas Extremamente fáceis Extremamente fácil Pra você E eu E todo mundo canta junto Você sai daí E vai pro jardim botânico? Sim Mentira Que esse cara estava aqui, mano Tá me atrapalhando, cara Quanto desse cara tem, mano? Olha melhor, Kina Eu tô chegando Deu um desconhecido Como é que você tá? Tudo de boa? O que tem quatro paredes? Não vejo Não vejo Não consegui nem ler, mano O que que era A parada da charada Cadê o cara Que tá gritando Que nem doido Desvarrido? Tá preso? Fica aí Deixa o meu saco, né? Tá, gente Tem outra porta aqui Eu acho que é onde A gente precisa ir E a energia Tá pra lá, né? Não é isso? Qual que é o... Cara, esse cara Vem do nada, mano Tá maluco? Né? Quando eu fui jogar Também me limitaram Imitaram? Como assim? Quem que te imitou, Prime? Mais um out Iritaram Dei, Dr. Cassidy Essa eu não entendi nada Agora, tá? Não vou mentir Tá, vambora Ok, mais uma Uma é essa, Batman Batman, para com isso, cara O cara é acelerado, mano Relaxa Tem tudo que você Vai ficar... Ó, acertei de primeiro Esse Tem tudo que você Vai ficar bravo, né? O cara é estressado, mano Batman Tá, tem ali Pra cá já foi tudo, né, gente? Melhorar Deixa eu dar uma melhorada Nas coisas aqui Eu acho que vou dar uma melhorada Agora nas armas Nos combos mesmo Vou focar nos combos Né? Depois eu foco na Ele é poucas ideias Ele é Depois eu foco na vida Na verdade eu vou variar Entre vida e Esqueci o quê? Por que que tem três aqui, gente? Meu Deus Se não vê o cara Cadê ele? Tava longe, ó Toma Toma Deixa eu já sabugar ele Ah, não Como que ele me pegou? Ele tava no chão Agora de pouco Caramba, mano Ele é muito bom Ah, tem várias paredes aqui Explosivas, né? Eu vou explodir tudo, né? Porque eu sou desses Toma Toma Tá Aqui não tem nada Não quero nada Aqui tinha E eu não queria Mentira, gente Que eu caí Ah, tá Que susto Achei que nunca mais Ia poder sair daqui Ah Aqui tá o bagulho de charada Tá Beleza Encontrei Beleza Agora a gente pode Seguir, né? É Batman Ferrou Repito Ferrou Pode sair daí E voltar lá pra trás, né? Não dá pra cair ali No meio do arame Farpado Beleza Onde que era que abriu? Eu me perdi já É por causa que eles são Atacados Hum O que que é aqui? Sozinho Na cela Porque você não quebra O gelo Que gelo Olha a Lerquina lá em cima Toma a Lerquina Ela tá me vendo? O chão dá choque Não é possível Não, aqui vai dar choque Sai, Batman Será que não vai ter que ficar Transitando entre os cenários? Vamos Sai correndo Sai Cara, por que que eu demoro pra subir? Era o Batman Só demorando um copo em arma Tá vendo, gente? É uma briga Nossa, tá vindo um monte Enxergo Pô, sacanagem Esse negocinho Com Com Um pauzinho na mão, tá? Nossa Sai, Batman Sai Sai Cara É só subir Isso Não, peraí que eu esqueci um combo bom Ah é, com o triângulo, né? O cara pulou Mas eu vou esperar eles aqui, meu Eu vou preguiço de atrair deles Isso, vem atrair-me Ai, não, eu dei choque Tá vermelho Sai correndo, gente Vai dar choque Coitado, mano Ele foi Eletricutado Eu não sei falar Perdi o dom da fala Meu Deus, tá cheio aqui Cara, eu odeio esse cara Para Gente, eu vou morrer Mais um soco e eu morro Mais um soco e eu morro Vem aqui Pô, vem um de cada vez, mano Não vem cinquenta e cinco mil, não Corri Acabou para mim, gente Acabou Ah, não Caramba, por que que eu vacilei? Bolinha quadrada? Nossa, vai começar tudo de novo Ah, vai logo, Alerquina Do caramba Saiu o clipezinho enorme de três minutos Ah Eu morrendo Para os capangos do Batman Do Coringa Olha a minha capa rasgada Eu estou incomodado com isso, tá? Como eu encontro aquela moça lá Dos incríveis lá Para poder arrumar minha capa Né, não gosto de ficar Com a capa bagunçada, mano Sai, sai, sai Vai, Batman Sobe Relaxa, tamo bem Ah, não Esse combozinho Eu não podia ter perdido, né Relaxa, tamo bem Ah, tem gelo aqui Será que isso É alguma coisa da Da missão lá Da charada Toma Quebrei, quebrei Nossa, quebrei o bracinho dele Que dó Cadê o cara de choque Cadê o cara do choque Nossa, mano Ô, por que que você me bate, cara? Você tá de brincadeira? Toma Cadê os caras do choque? Tá tudo ali me esperando, ó Pô, vem aqui Preguiça de aí Isso Pode vir Vem Ah, como que ele me deu choque, mano Sai correndo Toma Agora a gente tá melhor, né Pô, eu não sei parar isso O que é parar isso, mano? Ô, ô Cara, eu vou morrer de novo Não acredito O que tá acontecendo comigo Nessa gameplay? Tô atacando bataranga Não, não, não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Acabou pra mim Acabou, acabou Nossa, eu joguei o cara fora da plataforma Não quis Não foi minha intenção Ah, como que eu sabugo esse cara com eletrificação? Ele tá com bastão, mano Como que eu sabugo o bastão? Fala, Rogério Como é que você tá? Ah, como é que eu sabugo o cara com a eletrificação aqui, ó Ah lá, eu não consigo bater nele, mano Agora eu consegui, hein Tá, tá Eu vou morrer, eu acho Mas acho que entendi a parada Morrer nada Tá de brincadeira Aqui é o Batman O Batman não morre Ele, Erkina Consegui, tá O cara do bastão Você aperta um X duas vezes E depois aperta o quadrado Boa Gera, valeu pela rosa, mano Tamo junto, meu parça Tadinha, né Ela vai lutar contra mim Nossa, foi uma só, coitada Dá uma batarangada Dá uma batarangada Dá uma batarangada nela, né Brasil? Tava escrito É muito bom esse jogo Tá bem gostosinho de jogar mesmo, cara Nossa O que ele pegou? Pegou os digitais dela, hein Temos a digital da Lerkina Prendemos ela, pronto Acabou Acabou a Lerkina Pois é, valeu pela rosa, mano Eu sei disso por causa que eu zerei o jogo no Xbox Boa, Prime Caramba, cara Aprendemos a Lerkina Solitária Desculpa, Lerkina Você tá bem? Tadinha, ela tá chorando, gente Menos o machado pra ir atrás A minha capa rasgou mais ainda, mano Tô com raiva, tá? Tá, aqui tem gelo Será que é... Jardim botânico Tamo longe, né? Pô, jardim botânico Você já sabe o que vão encontrar lá, né, gente? Tá na cara, não tá? Ou não? Nada a ver Ovo obstruído Pô, achei que podia ser aqui, hein Não? Nada a ver? Subir Ali, subiu o quê? Não entendi Aqui? Será que ali é o bagulho do charada? Pô, só podia ser, né, gente? Sabe por quê? Porque era gelo O único lugar de gelo que tinha era aqui Então faz sentido ser aqui Tá, beleza Agora, a questão é Como que eu saí daqui, né? Será que eu tenho que dar tudo essa volta? O jogo podia facilitar a nossa saída daqui, né? Falou, Lerquina Obrigadão aí, tá? Boa sorte na sua vida aí Como presidiária Cara, essa prisão aqui É de muita Segurança máxima, né? Identificação de digitais da Lerquina E aquela caixa ali, ó Acabou Ah, tomando banho O Coringa Tem tempo pra você não, tá? Né? Felipe, você prendendo ela Melhor é melhorar a sua vida? Ó, louco Minha vida é ótima Duas pessoas, uma voz Nenhuma arma Não entendi É o cara, será? Será que é o cara? Faz sentido Se o cara faz? Não faz, mano Não é o cara É... Não sei Tô com preguiça de procurar Cara, às vezes eu faço rápido, né? A maioria das vezes eu faço demorado Então Quer dizer É, tá certo Isso que eu falei mesmo Faço rápido Mas a maioria das vezes É demorado Cara, às vezes não é nem por aqui Que eu tô indo, né? E agora? Será que ele beirou aqui? Essa giromba? Ainda não, hein? E aí, meus caras Abriram essa porta aí já? Por que você tá desanimado? Cara, eu acho que não era aqui Onde eu tinha que estar, hein? Deixa eu tomar uma olhada Nessa situação Eu tenho que sair daqui, mano Eu tenho que vir aqui, ó Pra ir embora, né? Cara, esse lugar é enorme Não, muito pelo contrário É pra lá Caramba, eu tô muito mais longe Do que eu imaginei Calma Calma que agora Ferrou tudo, né? Você vai precisar Da coisa que você vai pegar No Jardim Botânico Caramba, é A era venenosa, né? Vou ter que precisar Da era venenosa E a gente liberou ela Agora ela tá louca A gente não, né? A Lerquina liberou ela, né? Convenhamos que não foi a gente, né? Tá, tá certo, gente Agora é o caminho Foi a Lerquina que foi lá E liberou ela, mano Eu não tenho nada a ver com isso Essa porta aqui, abre? Bom, acabou Cara, eu joguei o bagulho nele Por que ele não foi sabugado? Toma Larga a mão, você trouxa O cara, mano Não, só um minuto Tem coisa aqui de cima, né? Não, mas vai abrindo essa porta aí Deixa a porta fechada, não Eu já vim aqui alguma vez Nessa gameplay Gente, a gente já veio aqui alguma vez? Já Lembrei onde eu tô Lembrei aonde eu estou Deixa eu ver se eu tô indo certo Tô Agora estou certo, né? Esse jogo É o caminho Esse jogo O caminho Deixa o cara perdido Deixa, mano Olha, amanhã eu vou faltar A aula E vou dormir o dia inteiro Nossa, gostoso, hein? Eu queria dormir o dia inteiro também, mano Né? Né? Aqui não tem nada, hein, mano Mas tem um cara ali, ó Vocês estão vendo? Abaixadinho Aqui tá fechado Meu Deus, tem vários caminhos, né, mano? Cadê o cara que tava aqui? Eu vi Aí, ó Pô, já tô nada Jogo Arkham Rai Origins Jogo, mano Um dia, né? Um dia, se Deus quiser Mas Não tô já, né? Cara, é o enjoo O enjoo das franquias, assim Muito rápido, tá ligado? Como a gente tá acabando de jogar Batman Eu não vou querer jogar Batman de novo Vocês são assim também, gente? Eu sou só eu Mas uma hora ou outra Eu vou querer jogar Eu tenho todos, mano Só não joguei nenhum ainda O que é Darkside? É o cara do... Peraí, eu tô saindo, gente Tô Tô porque eu tenho esses dons, né? Eu acabei de entrar na parada E já tô saindo, né? Tá, mas agora Vou falar pra vocês Assim Só de graça Tô perdido, né? Não tem nenhuma entrada Quer dizer, saída Pra cá É outro banheiro Tem como sair pelo banheiro? Não Peraí, deixa eu ver no meu mapa Tá? Eu tô errado mesmo Tô super errado Não é aqui Pra lá também Não tem como sair Esse lugar aqui Esse lugar é um labirinto, né, gente? É como o Rogério falou Quem nunca jogou pela primeira vez Quem nunca jogou, mano Fica perdidão Ô, cara Cara, não dá Não dá tempo de dar soco nele, mano Não dá tempo de dar soco nele, mano Pronto, acabou Acabou sua graça Acabou Fica aí, deitadinho Não enche mais o meu saco, tá? Tem outro lá embaixo Ó, abaixadinho, mano Deixa ele Deixa estar Tá, mas peraí Que eu não sei se eu quero vir aqui agora, hein? Eu dei a volta, né? Eu dei a volta Ué? Tá, agora eu tô certo Pelo menos aparenta estar certo, né? Caramba, que susto Para com isso, cara Cara Cara, veio só para me assustar Né? Se tu não conhece o Darkside Então tu Tu conhece o Mario? E, Mario? Vai, fala Eu sei que você está louco para falar, Juan E, Mario? Hã? Fala Fala você, véi Como é que você está? Tudo de boa? Cara, louco Cara, quase peguei todas as fichas desse, hein, mano Que isso, Batman? Não pede nem licença Não pede, mano Tu sabe qual Mario Não sei, mano Eu estou bem também Doido com um pernavão que está voando aqui Eu não consigo matar ele Mas eu estou bem Caso precisar de alguma ajuda Eu só chamar Demorou, Prime Obrigado Seu lindo do caramba Tá, gente Onde eu estou? Agora que eu não sei Passar portável Chegamos no Jardim Secreto do Do Batman Da Bat Bat Casa Pronto Já foi sabugado Gente, está lotado de cara aqui, mano Esses caras estão malucos? Onde eu tenho que ir? Nossa, eu tenho que ir muito longe Vou na flutuação Pega nós Peraí, estou indo no lugar Nossa, estou indo no lugar totalmente errado Eu achei que eu estava arrasando E estava indo no lugar super certo Achei que eu estava arrasando Indo no lugar super certo Não Muito pelo contrário Estou no lugar totalmente errado Pô, caí na water Acho que não era para cair na water Não, viu Cara, voltou tudo Fátima Fátima flutua Isso Faz a curvinha Boa Olha Ai, não, não Quase, hein Mas meus movimentos Como são friamente calculados Deu bom, né E ainda se fez isso Está cheio de nóia Está cheio de nóia Tá, gente Túnel abandonado Um cara loucaço Aqui Caramba Não pegou nele Eu estou ruim de bataranga Não é possível que eu não tenha pegado meu bataranga nele, né, mano Eu esqueci como eu chamo meu bataranga Nem é bataranga, né, mano Não tem nada Você fez isso Pois que Chute planado Toma Cara, está cheio desses caras aqui, viu Quem foi o cara que soltou eles, mano Acho que é por cima, hein Acho que é por cima, hein Batarangue Eu falei como? Bataranga? Nada a ver, né A maior família de Gotham Um bastião Não consegui ler Tá, gente Só um minuto Só para ver se não tem sniper, né Porque os snipers são muito chatos Aí, lá vem ele, mano Nossa, deu uma porrada nele sem querer Onde ele está ali em cima, mano? Eu vou derrubar ele Fica vendo Tela nós Derrubei o vacilo Estou no caminho certo? Estou, mas agora é para cá, ó Pô, agora eu consigo abrir aqui, hein Onde surgiu esse cara? Quantos desses tem? Já foi metade de clipe Só dois por dia Memória do celular não aguenta Que isso, mano Quem foi o nó que soltou os noiados? Então, quem foi? Lerquina, né Ah, não Cadê o doido Varrendo Gritando Cadê meu sucrilho? Helios Não parece? Tá, gente Não Ai, estou levando choque Bom dia, princesa E aí, gato Como é que você está? Tudo de boa? Tem um documento aqui, tá Cara, por que ele está gritando tanto? Será que ele está com dor, mano? Às vezes está, né E a gente está só batendo neles E eles estão pedindo ajuda Já pensaram nisso? Cadê ele? Ele cai Nossa senhora O Batman, mano Insensível, né Insensível, né Tá, gente Acho que eu estou perto da parada, hein É aqui, ó Será que é nessa subida aqui, ó Hum, é aqui mesmo Pronto Vai dormir, vai Fui Só fui Nem pensei duas vezes Só fui Né Oi, Alerquino Compraram atualização de três batarangues Para atacar com a era venenosa Acabar com a era venenosa A gente vai enfrentar ela, será? Não quero Eu gosto dela Eu acho ela mais da hora que a Alerquina, mano Tá, agora Estamos num lugar meio suspeito, né, gente Vem que esses dois ali O que vocês estão fazendo? Gente, será que eles estão... Será que é charada? Não é charada, tá Eu não sei o que eles estão fazendo, não Pode ser aqui, ó Análise de ambiente Já vou fora da visão Não é charada Antes eu não queria saber, né Tá, tem uns caras ali do outro lado E tem rastros da Alerquina por aqui E os caras estão de metranca, né Hum Não, eu vou do outro lado Tô com medo desse lado aqui, mano Eu tô ligeiramente com medo desse lado Ah, mas tá no mesmo, né Ah, tem um áudio ali, ó Ainda bem que eu vim desse lado Como é que eu só buguei eles, mano De forma magistral? Ai, ele eu trucutei Esse daí eu vou ter que se abugar, né, mano Não dá pra ele eu trucutar Para Cara, eu não sei por que eu tô apertando esse botão toda hora, mano Dá uma raiva Bate no mim Isso Né? Cadê? Não, não era aqui Cadê o áudio? Será que era o último áudio? Nossa Aí, estressadinha Essa é fácil, hein Essa é É nada É muito difícil, mano Olha isso Vai pra lista de desenhos, boa Mas eu achei difícil, tá? Beleza, não tem de nada, né Vamos só embora e já é Ah, e como é que eu passo aqui nessa giromba, né Ah Gente, não tá indo Caramba, duas horas e meia aqui Dá pra melhorar Vou melhorar uma vida agora, né Porque a última vez que a gente Última coisa que a gente melhorou Foi o que mesmo? Foi um Especialzinho, né Então, vida V4 A vida acabou? Caramba, acabamos todas as vidas, gente As vidas acabaram-se todas, né Bingo Né? Valeu, Jair, pela rosa, meu mano Então, a partir de uma vez que a gente vai ter uma vez que a gente vai ter uma vez que a gente vai ter um combo e um batarangue E depois, o que é que é esse último aqui, mano? Permite a detonação seletiva do gel explosivo, útil para táticas derrubadas avançadas, pode ser legal Melhora o gel explosivo Aumenta o alcance efetivo do sequenciador criptográfico, permitindo que o Batman domine pontos de controle Ok Aumenta a potência do sequenciador criptográfico Ah, esse daqui pode ser os últimos mesmo, não tem problema Eu vou no bataranga E nos combos O combo falta dois, ó Dois, né? Dois é easy game, né? Pra conseguir ou não? Nada a ver Abre porta do caramba Cadê o rastro da... Meu Deus Ah, eu fiz merda, gente Não sei se eu fico vivo Olé! Tá, morri Acho que não era pra fazer assim, tá? Ele vai trocar de conta pra minha principal Demorou, mano, troca lá Tu é ruim no stealth, hein? Lógico que não, mano Ó, vai vendo Primeiro aqui, ó Aí você sobe Tá ligado? Pra não dar margem pro azar, né? Aí a gente se te pendura Agora eles tão meio que ligeiro Porque o cara foi sabugado ali embaixo, né? Ó lá, vão tudo correr lá Porque viu que o cara foi sabugado, né? Aí eu subo de volta Cadê o outro cara que tava aqui em cima? Tá lá embaixo Aí ferrou, né? Caiu por terra Tudo aquilo que eu queria fazer Ó lá, tem dois ali Outro aqui É que eles são de petranca, né? Eu acho mó sacanagem, né? O que que eu tenho? Eu tenho bataranga E eles têm o quê? Metralhadora Não é justo comigo, é? Não, ligue Deu mole Dei Se vira Vou me virar Pega a análise do Rogério Golpe invertido Toma Isso Sem ficar puto Pra que gritar, mano? Pra que gritar? Você vai ficar quietinho, não? Ainda por cima Eu vou jogar uma estrelinha nele Toma Pronto Bataranga Pra cair de... Pra cair caído Joguei um troféu Na corda bamba Tá Ainda vou pegar o parça dele aqui, ó Ó Não deu, não deu Não deu Talvez eu pegue ele ali, ó Aqui, ó Já passou Ah, vem aqui Vem aqui, vem aqui Cara, chato Vem aqui Nossa Queria pegar ele, mano Tá, então eu vou pegar ele aqui, ó Aqui Vem Isso Vem andando Isso Vem, meu garoto Tá longe Saco Pronto Aqui foi O que você tá fazendo? Tô sabugando, né? Não é assim que funciona? A lei da vida? Ainda vou cortar sua cordinha também Pronto Que dó, né? Agora fiquei um pouco com dó, gente Eu não sei se eu devia ter feito isso, né? Ele soou um pouco Do mal demais, né? Tá, deixa eu ver Só tem esses dois só, né? Pô Fala que não é ruim Fala que não é ruim no stealth Aqui, ó Paciência é a virtude, não é? Só não olha pra cima, tá, gente? Porque eu tô aqui em cima Aí vai ferrar, né? Isso Tem que ir Pô, os dois desceram, mano Aí é sacanagem, né? Ah, deixa eu ver o que eles vão fazer Que eu vou atrás deles, mano Tem três Ó o outro escondidinho aqui, ó Aí é sacanagem Não é? Tá minha pessoa? Deixa eu tocar o bataranga neles, mano Dá o quê? Pô, sai daí Cara, acho que eu vou ter que pegar aquele lá, ó Esse daqui, ó Porque ele tá Ele tá sozinho Ou aquele ali, né? Ó, vai vendo Nossa, que lindo Esse pulo é muito bonito, mano Quem não concorda tá errado, tá? Sai correndo agora Sai correndo Porque eles me viram É E sai voando Porque eles Eles perdem Aí, ó Já perderam Eles são vacilão Tão olhando pra cima? Tão, mas não sabem onde eu tô Tá ligado? Pulando perto dos caras E pega eles por trás Vou fazer isso Agora Tela nóis Tela nóis Tela nóis Dessa gameplay Ó Cara, não vai dar Tô morrendo Se eu fizer isso, eu vou morrer Toma, um bataranga Foi uma batarangada só Ó, vai vendo Outro bataranga Quer ver? Toma Ah, ele tá ligeiro Ele sabe onde eu tô Me ferrei Não brinque com os caras Que tem armas Caramba Quase Deu ruim Logo essas plataformas Terão surpresa Quero só ver Vou parar de zoar Vou parar Vou parar Parei, parei Parei É que eu não aguentei Eu não gosto de jogar bataranga Neles Tô quase morrendo, mano Tá, os dois estão pertinho, né? Se eles estivessem longe Um do outro Eles já tinham ido, né? Essa é a Pura realidade Desse Brasil nosso, né? Agora, ó Um tá dando cover Pro outro Aí é sacanagem, né? Ó lá Um tá dando coverzinho Pro outro Ah, toma vergonha Nessas cara Pior que dava Pra ter pego Aquele ali, ó Será que eu consigo Pegar esse? Pior que tá meio suspeito Esse negócio aqui, né, cara? Ó lá Hum, esse daqui já era Esse daqui já foi Ele não sabe Mas já foi Caramba Para de ficar se escondendo Tô perdendo muito tempo aqui, né? Cadê eles? Isso Vem, meu lindão Vem aqui, ó Pro bate-pai Vem aqui pro bate-pai Quando me dá bala na... Porque eu tô... Eu tô quase morrendo Então não faz isso com o tio, tá? Pô, não deu pra pegar? Pera Ele tá super ligeiro comigo, mano Cadê o irmão dele? Tá ali Já era, né? Esse já era Não me viu Não me viu Extremamente ligeiro Hum, agora ferrou aqui, né? Vamos começar Vamos fazer bonitinho? Vamos Vem aqui, parça Beleza Cadê o outro cara que tava aqui? Tá aqui, ó Ele corre muito, né, mano? Pra que correr? Tá, ali não dá pra pegar Vem, vem, vem Vem Dois Agora eu vou sério, tá? Vou instalar o jogo de novo Instala, mano Olha lá, foram tudo ver Quantos tem? Tem um ali embaixo A gente não pode esquecer dele De jeito nenhum, né? Não vou tacar o bataranga agora Deixa ele pendurado Vou ficar aqui do lado dele Porque eles não conseguem ter o dom da visão, né? Porque eu tô aqui do lado Porque eles tão me procurando Não sei aonde Só que se eu fizer aqui Ele vai gritar, né, mano? Eu não quero aquele grite Vem aqui pertinho, cara Vem Só mais um tequinho Vem Não treme, não Não fica com medão Hum, o cara me viu O cara me viu Mas me viu já Nossa, levei dano Levei muito tiro Pô, dessa vez Não tava fazendo graça, hein Eles que foram Extremamente ligeiros Caramba, os caras É muito bom de tiro Onde já se viu Onde já se viu? Onde já se viu ser tão bom assim? Tem quantos? Dois Acabou? Tem algum escondido ou não? Não tem ninguém escondido? Pô, dessa vez a gente foi melhor Eu pendurei três, gente Tá Cadê o outro cara? Tá aqui Cadê o amigo dele? Cadê o amigo dele? Gente, cadê o amiguinho dele? Ah, tá aqui Agora eu tô com medo de morrer, mano Atrás dele? Duvido Eles pendurarem todos? Ah, mano Então o seu pedido é uma ordem Vou tentar pendurar todos Será que a gente consegue? Será que a gente consegue Pendurar todos os Inimigos do Batman? Mas eles precisam subir, né? Eles precisam subir aqui, né? Os dois estão lá embaixo Os vacilão Vem aqui, meu parça Não vai dar, mano Ele não vai subir Olha lá Eles estão ligeiros Eles estão morrendo de medo de mim Porque eu sou o cavaleiro das trevas Hum Cansei de esperar Pode ser que isso Cause minha morte Mas cansei de esperar Pronto Pronto Um foi Deixou o saco esperar Desculpa Agora tem o outro ali, mano Deixa eu ver o que ele vai fazer Ô, Coringa Tá de brincadeira? Né? Furtivamente, irmão É isso Aí, ó Deixa o parça aí pra frente Vai ser uma só, né? Não, não, não Sem pressa Isso, sem pressa Tá suave Ele tá ligeiro comigo Aí, ele vai virar pra frente Procurando a gente Não vai achar Porque eu tô misturado Aqui no meio do Aí, agora vai Agora já era, né? Já foi, né, meu bro? Já foi, né, meu bro? É isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí, ó Acabou de primeira Nem morremos Easy game O que que eu vim fazer aqui Nesse negócio Nesse lugar? Achar a lerquina, né? Ah, peraí A gente veio daqui, né? Tá Tem rastros da lerquina pra cá Rogério, velou pela rosa, mano Abrir porta Tá, eu acho que não é pra Tá, tá pra tá aqui agora, hein, mano Ainda mais que tem uns bagulho aqui, ó Não tem? Olha lá, uns cabos elétricos Eletrônicos aqui, ó Não é? Aí, ó A lerquina veio pra cá Coringa Tag esse negócio no chão Seguir Ele truficou tudo a água Ainda matou o cara Já já você zera o jogo Tá na metade Tem uma entradinha ali na lateral, ó Como que eu pego aquela entradinha ali, ó Easy game Tá A água agora está eletrificada, né? Tá Objetivo Encontro e desligo o girador Encontro e desligo Vou só ver se não tem mais nada pra cá, né? Pra dar uma Investigada boa naquelas, né? A batalha afinal é difícil pra porra É não pra mim, né, mano? É um lugar que vocês estão falando Pra alguém que Joga videogame dia todo Não? Ah, mano Ah, mano Ô, Batman Tá incompetente? Pro player ele Pro player Aqui é pro player Lembre dos Wayne Como alguém poderia esquecer Como assim Lembrar do Wayne? Tem uma plaquinha É o banco Certeza que é o banco, gente Se não for, desliga esse videogame agora, mano Viu? É assim que responde Uma charada Do charada Peraí, tem um áudio Era venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno não é cruel Ué, ué Agora o Alan Tá de barba Quem é o Alan? Quem é o Alan, Rick? Até eu já zerei Cinco vezes E ainda acho difícil A batalha final Contra o Coringa Mentira Você, mano Alan O pior Que nem é mentira Não, mas relaxa Que ainda vai chegar lá E ainda vai conseguir Easy Games Vocês vão ver Beleza Era venenosa Tamo junto, tá? Cadê a dentadura? Pronto Para de graças Tá me incomodando Com esse barulhinho, tá? Cadê o... Ah Ah, meter mais? Cadê? Para de rir Meu Deus E aí, galerinha Como é que vocês estão? Eu queria falar Se vocês estão tudo bem Dá para sabugar um só Pelo menos? Nossa Toma Aí Mano, eu já falei para vocês Que eu odeio Esse negócio de energia Nossa, ainda mais que dá choque, né? Se não der choque Eu nem falaria nada Cara, por que eu perdi esse botão, mano? Mentira Cara, eu não enxergo Pô, quem jogou coisa em mim? E por que você fez isso? Meu Deus, gente Acabou o problema, tá? Acabou Cara, eu odeio escada, tá? De choquinho Beleza Ô, o nosso combozinho agora foi bom, hein? Toma Nossa Agora sim, hein? Não, agora Foi como? Já era, né? Easy game de primeira, né? Né? Dá para dar uns combos muito loucos nessa parte Aí, então Você está bem, meu parça? Como é que você está? Resgatar o soldado Resgato Toma O jogo é melhor no teclado e mouse Eu acho que sim, mas eu gosto do controlinho também Tá, o que eu tenho que fazer? Hum Como é que eu entro nessa giromba aqui, ó Falar com o Todd Gente É... Tá pro chão? Vou ter que explodir? É, não explode não, viu? Tem outro Deixa eu escutar o áudio Deixa eu escutar o áudio Antes de ficar pensando Tem que pensar muito Tem que pensar muito Caramba Caramba Esse povo veio a todos os trancos Gente Gente, tem coisas Embaixo aqui, ó Estão vendo? Como é que eu encontro essas coisas aqui? Easy game O que é isso? Não é nada essa caixa Eu tenho que desativar uma parada Ah, tem uma bomba aqui, ó Não tinha visto a bomba Erro meu, erro meu Uma já foi Duas Três Caramba Pronto Acabou Acabou a energia Foi easy Não achei que a gente ia conseguir tão fácil Tem alguma coisa escondida ali, mano O jogo tá mandando eu ali Porque tem coisa escondida aqui, mano Não? Não tem? Enganou Não, jogo Desce Não, pode subir Não é Tá bom Não consegui entender não o que eu tenho que fazer aqui Mas eu vou pra fora Vou lá Achar o Coringa Porque Eles falaram que ele é difícil E eu quero dar uma batida nele, mano Dá uma porrada na cara dele Agora eu só não lembro se é pra cá Vou falar pra vocês que eu me perdi um pouco Onde tem essa escada? Poringa, é aqui mesmo, cara Mas eu consegui Tá Foi mais fácil do que a gente imaginou, hein, mano Batman O Batman tá puto, mano Vocês perceberam já? Ele tá poucas ideias hoje de novo Pera Carada E agora? Ah, tem que explodir a parte Que isso, Batman Calma Relaxa, cara Nossa Nem tudo é treta não, tá? Calma, Batman Não é isso que você tem que usar, cara É isso daqui, ó Oh, cara Vacilou, mano Será que eu tô no esgoto? Não parece esgoto? Lógico O Coringa e a Lerquina Não fazendo ele de besta Estão fazendo ele de besta Exato, mano Por isso que ele tá puto Eu não consegui ler a charada Peço perdão Charada? Peço perdão pela charada Não consegui ler Ah, esses negócios aqui Não grudam a minha O meu O meu arpão, né Então tem que ir a pé mesmo É isso, né É isso Mas tem uma entradinha ali Eu posso pular ali? Boa, Batman Será que vai ter aquele cara de novo lá Fazendo A gente ficar doidão E perder Me achei Só falta dizer que ali Não era o lugar Onde a gente era pra ir Aí eu vou ficar triste O Batman não pula ali em cima, mano Como é que eu faço pra subir? Mentira Que o Batman não pula Gente, acho que não era aqui, tá? Repito Não era aqui Ai, tem um bagulho ali em cima Tá Não Batman caiu Eu não faço nem ideia Como sobe de novo Posso entrar aqui? Ai, tem um troféu Essa porta você vai Ter um cagaço Por quê? Pensador lateral Ganhou com uma conquista Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Isso sim, mano Por que eu tô no esgoto, mano? Tá indo? Gente, eu não subo Tá Ué, mas ele falou que eu não posso subir Ah, não Eu tô colocando bomba Por que eu tô fazendo isso? Cara, se tu faltou no meu arpão Não vou mentir Meu arpão tudo seria muito mais fácil Né? Era só ir pulando De galho em galho Como um bom morcego que sou Já tinha chegado onde a gente queria Peraí Essa aqui é a mesma porta? Pô, agora já tô confuso já Não é a mesma, tá? Hum Eu tô voltando É impressão minha Cara Eu tenho esses dons, sabe? Às vezes até eu me pergunto Como eu consigo Né? Nem tudo é flores Não é Esse desafio só pode ser visto Daqueles que tem uma visão diferente da vida Tipo a minha, né? Minha visão é excelente Mentira, eu uso óculos Então Não é tão excelente assim, né? Ah, mano O Batman Tá Ali Onde a gente foi agora de pouco Tinha uma porta E essa porta Não deu em nada, né? Aqui eu tô voltando de novo, né? Porque eu tenho esses dons novamente Ah, não Voltei Andando em círculos, né? Peraí Onde eu fui aquela hora que deu bom? Aqui Tá Pra lá não consigo ir Pra cima também não Ali foi a porta que não deu certo Será que eu consigo pular ali? Consigo Consigo Agora o Batman tá enroscado Tá É esse o local aqui Diferente Pô, ele não gruda ali em cima, hein? Ué Ué Tá Avançamos Conseguimos avançar bem Eu acho Os 2% aí de avanço, né? Só que se eu cair aqui agora Já era, né? Adiantou nada Não Aqui é um lugar novo, não é? Eu posso cair aqui Easy Game Hum Será que eu dei a volta de novo, gente? Ver o mapa Foi ideia, Roger Se você não falasse A gente ia ter esquecido do mapinha, mano É pra cá Aí, beleza Eu fui pra cá Não, não era por aqui Mas tudo bem Agora eu já fiz Tá Deixa eu ver o mapinha Eu passei, né, mano? Porque é pra lá Ué, mas naquela hora Eu não consegui ir pra lá, né? No mapinha Ó, tá certa Pra fazer É aqui mesmo Meu Deus Vamos lá Como que eu pulo ali, ó Ah Agora ele pula Agora ele tá de graça Ele pula Ah, já me viro Toma Não creio isso Nem eu Nem eu Agora você não pode atacar ninguém Como assim? Eu adoro atacar as pessoas Tá, gente Ó Vamos seguir o rastro, né? O rastro Vai por aqui, ó Cadê a alerquina? Isso aqui é alerquina É, tem um problema Aqui, tá? A gente não consegue Passar por aqui, ó Tá meio bloqueado Só querer dizer aí Tá? Chora não, cara Vai dar tudo certo Confio no plano Mais uma Um áudio, mano Eu ia falar a carta Ai Mais um Quase peguei todos, hein? Ué Não toca a fita, hein? Agora foi Cadê a alerquina? Será que a gente vai ter que lutar contra ela, mano? Não queria, viu? Tá, então é nessa portinha aqui mesmo, viu? Nossa, mas peraí. Tá todos os caras maquinados ali? Aqui é stealth, né? Que é stealthzinho, né? Cara, a cabeça dele tá costurada, com grampos. Vocês viram? Tá, peraí, que aqui é a case game, né? Resgate os enfermeiros mantidos e defendes do aviário. Resgate. Deixa só o cara virar pra lá que a gente já resgata ele já, né? Me dá duas horas e meia que você vê se eu não passo essa parte. Vira, cara! Como é que eu vou passar se você tá olhando pra minha cara? Aí, vacilou. Tô olhando pro nada. Pô, cara. Eu ataquei todo mundo, mano. Achei que podia sabugar o cara, mano. Não, já sei que vocês estão aí. Mas eu vi que tem uma entradinha ali, hein? Pode não, Coringa. Tem que ser ele no silêncio. Eu quero no barulho. Ah, Batman. Ah, esse cara tá olhando pra mim ou não? Vai agachadinho pela ventilação. Aí, eu vou por ali, ó. Deixa só esse manézão olhar pra lá. O tamanho daquele cara, velho. Porra! O cara forte, mano. O tamanho do braço. Então, se eu for virar pra lá, eu posso passar rapidão. Eu posso ir? Você tá falando pra eu ir? É isso? Essa sinalização é porque você falou pra eu ir. Entendi, não, viu? O cara fala e não fala, mano. Ok. Eu não sei nem onde eu tô, mas como é que eu subo aqui, mano? Ah. Posso subir aqui direto? Gente, eu tô com um pouco de medo, tá? Não faz barulho com a bota, né, Batman? Não vai dar uma bicuda do nada aí, né, mano? Tá, gente. Eu tô num local bom agora, hein? Ah, que susto. Peraí, eu tenho que descer? Não sei se era uma boa ter feito isso. Agora eu já fiz. Gente, eu não sei nem onde eu tô fazendo, mano. E agora? Pra onde eu vou? Será que é uma porta? Abre, Batman! Não abre. Cara, não abre aquilo ali? Tem que desligar todos os reféns primeiro. Então eu posso colocar isso aqui pra dormir? Não preciso... Opa, silencioso. Achei que tinha que ser todo mundo de boinha. Sem matar ninguém. Tá, mas eu acho que eu tenho que entrar em algum lugar, hein, mano? Que eu não tô achando aonde. Vou subir por aqui. Ah, ô, o Coringa deu a deixa. Meu Deus, por que que o Coringa fez isso? Eu não sabia que o Coringa dava calma, mano. O Coringa me delatou. Vai ser difícil? Não vai, mano. Confio, quer ver? Pela nós. O duro é só ficar falando tudo de novo, né, mano? Vamos lá. Nossa, não tem como cortar? Não tem. Pular. Beleza. Pra mim, essa parte é fácil. É que você é bom, né, gato? Sabe o que eu não achei? Não caia. É, dessa vez você não vai cair, mano. Na verdade, nem sei se precisa cair. Pô, ele já caiu, mano. Tá, eu não vou matar ninguém, mano. Tá, eu não vou matar ninguém. Tá, eu não vou matar ninguém. Você é o cara, mano. Vai lá. Tá, eu não vou matar ninguém. É muito fácil. Você jogou como um violão. Eu não acredito, mano, nisso Pô, a gente tava mó bem, né O jogo nem tava me estressando Tava tranquilão, mano Eu preciso imperar essa ventilação, mano Começa um por um Ele pulou, já, ele na cara do cara, mano Por isso que o Noé morreu Sobe Agora vai, agora vai, agora vai Confia Às vezes eu também tô indo pro lugar errado, né Eu posso dar a volta pro outro lado, né Onde é a câmera secreta? Eu tenho que desligar as coisas Nossa, onde tem um cara ali em cima, mano Ele vai me ver, né Aqui foi de onde eu entrei Não vou dar chute planado, não, mano Chute planado é perigoso, né Silêncio total Não vou pegar ele É, não tem nenhuma chance Nenhum Hum, tem uma entradinha ali, ó Vocês tão vendo o piscante? Será que aquele cara ali me vê? Pô, espera que eu não tenha feito merda, né Onde eu tô? Hum! Tô na cara do inimigo Ô, mas o jogo foi bom comigo, né Porque agora eu tô na cara De alguma coisa que eu não faço ideia Abrir? Abro Cara, eu dei a volta Não, não, não Tem um bagulho no chão aqui, ó Não grita Não grita Agora o cara vai falar, né Que ele é desse Abre Olha lá Mas peraí, por quê? Não pode matar nenhum Ele não falou isso Falou? Não, gente Para Para É stealth total? É Ele é inconsciente Verdade O Batman não mata, né Já provei isso pra vocês outro dia Como é que pula? Um cara aqui, ó Beleza Não vou matar ninguém, hein Pessoal, não sei onde é a entrada da parada sinistra Tem um áudio É uma boa, pegar o áudio Já que tá aqui, né Acho que não pode Até chegar na gaiola Que gaiola? Não, não quero mais que tá Tô com raiva Peguei todos os áudios dela, hein Gente Gente, onde tem os caras aqui, mano Hum, tem uma entradinha ali, ó Ah tá, é o mesmo Tá, calma Vou fazer lindo agora Vocês vão ver, mano Relaxa Oi Cadê a gaiola, mano? O principal É ali em cima? Se é ali em cima Como que eu chego lá em cima? Tem que pôr pra dormir o cara da alavanca Entendi É ele que tá fazendo derrubar a galera, né O duro é que eu não tô sabendo chegar nessa gaiola Não é fácil chegar até lá Ó, é ali, né Que ele tá Por que aquela gaiola não dá um tiro ali pra cima? Não dá, mano Tá Eu tenho que dar toda aquela volta Ir por trás E entrar da gaiola O duro é que tem um cara ali, ó Ali, ó Deixa eu ver se eu consigo Ah, não, mano Eu fiz mó silêncio Não, 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 não Ah, mano Eu fiz mó silêncio Lá em vila Eu fiz mó silêncio Nem foi pra tanto Vai sofrer aí Não sabe o que fala, Rogério Fica vendo Tava só zoando, quer ver? Agora vai Oi Fica vendo Vê o mapa Vejo Mas acho que o caminho Eu sei Eu não sei Passar em silêncio Pelos caras Tá ligado? Porque eu sou escandaloso, né Já tá no meu ser, tá ligado? Então Não consigo passar quietinho Eu quero fazer escândalo Faz sentido? Ó É por ali, ó Esse é o caminho, ó Eu desço Tá vendo, ó Eu desço ali De formas quietas, né Vou reto Subo ali E entro na gaiola Tá vendo? Aquele é o caminho, ó É, ó Aquele é o caminho Só que Quando eu caio aqui Esse cara me escuta Não escutou E se eu pôr ele pra dormir O Coringa avisa Então não dá pra colocar ele pra dormir Correto? A gaiola É ali em cima Tem dois caras Um que tá me vendo agora Agora Eu voltei de medão E o cara da gaiola Eu acho, né Será que ele me vê aqui? Será que ele me vê? 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 Ah lá E o cara da gaiola Que é o cara que tá ali Se o Coringa não falar nada Dá tempo Aí, ó Falei pra vocês que era zoeira, caramba Toma E agora? Posso sabugar os caras lá de baixo? Ou eles vão vir até mim? Ufa Ó o Rogério, cara Não confiou? Falei pra você, Rogério Que ia dar bom Tá, beleza Então não preciso mais me preocupar com a alavanca, né? É só sabugar esses caras aqui O que é esse barulho, mano? Tá, o primeiro que vai ser Vai ser o parça ali, ó Que não me viu chegando Aqui, ó Esse Pronto Já foi O segundo vai ser esse outro aqui Que também não me viu chegando Tem mais? Acabou Acabou, gente Easy game De primeira Nem sofremos nessa parte Penou, hein? Chama-se Entretenimento, Rogério Entenda de uma vez Ah, então agora eu posso ir naquela entradinha lá da Lerquina, né? Que é aqui, ó Ué Ué Não é? Vou ter que voltar tudo? Não, fez certo Fiz o caminho bonitinho da Lerquina Que acaba aqui Mas não tá abrindo Agora foi Nunca morremos Exatamente Mais uma bomba, gente Pelo amor de Deus Eu não aguento mais bomba nesse lugar Não é? Não aguento mais bomba, mano Quanto são? Três? Aí, tinha ido Cadê? Pronto Easy Não é dos melhores? Olha o Rogério, cara Pronto Eu não sou dos melhores Melhor jogador de Batman Dos últimos tempos Beleza, gente Chegamos em algum lugar que eu não faço ideia onde é E aí, Coringa? Que é um jogo dos melhores Esse jogo é bom, mano Nossa, ele vai tumar os caras? Que você jogando, melhor entretenimento Olha Gente, acabou pra mim aqui, né? Se ali eu fiquei duas horas Imagina com esses dois caras gigantescos Falou, Coringa Até daqui a pouco Peraí, será que eu sabuguei eles igual? Eu sabuguei o cara lá, o grandão? Ah, era isso Só que Sem apanhar, né? Oh, não vi os dois, mano Peraí, relaxa Dois contra um é tenso, né? Vai Ele vai vir primeiro Sai, Batman Gente, eu não sei Onde ele bateu Por que eles estão destruindo tudo? Não Quase, hein? Quase ele levou um sabugo Errei a arma, mano Não acredito Tô morrendo Tô morrendo Acabou pra mim Acabou Acabou porque eu só vacilo Nossa, o Batman montou nele Ó Gol, God of War Toma Toma, cara Tá bom Nossa, bati bem, hein? Gostei de fazer isso Lembra? God of War tinha um carinho Fazer isso, né? O que é? O que é? Tá bom Tá bom Bati bem E o outro cara? Ah, ele tava Ele tava atordoado Devia ter sabugado ele Hum, agora ele ficou bravo O cara vai me arremessar uma pessoa Ah, aqui eu errei, né? Aqui não Morri Vai, vai, vai Bate no amiguinho Bate no amiguinho Bate no amiguinho Isso Me devolve Com a minha canetinha Ah, ele tava muito perto Gente, eu tô morrendo Aí O que é que aconteceu com esse cara? Ah, ele tá Ele tá tonto E daí dá pra montar nele Vai lá Bate no amiguinho Cadê? Meu lápis Faber Castel Devolve Por que ele tá vindo assim Da minha direção? Quase Olha, ele vai jogar o corpo Olha isso Olha que loucura Um já foi Tá, um já foi Falta um Pô, agora um só Tá de boa, né? Vai, taca seu corpinho, hein? Tá bom Bateu bastante Não, tá bom A gente não pode negar Que foi bem Vai, cara Vou fazer de primeira, hein? Aí, ó Easy game Mais difícil fazer o stealth Acabou Acabou, gente Acabou, né? Acabou essa giromba aqui Acabou fácil ainda Quem tá ligando pra mim? Uma hora, desce Amanhã tem seminário Não estudei nada Ô, desconhecido Que isso também, né? Tem que estudar, pô Um pouquinho Aí sim Localiza aérea venenosa Usando o rastro de feromônio Localizo, mano Cadê? Pior que eu não gosto de estudar Geralmente já conheço os assuntos Mas eu esqueci as minhas falas Vou tentar decorar elas Boa, mano A quem que o Batman tá ligando Numa hora dessa, mano? Não entendi É a bate-nave? Caramba, eu tenho um bate-jato Ganhei uma mala poderosa Caramba, o que é essa mala? Usar? Uso? Mas o que que é isso? Uma arma nova Lançador de cabo Permite o movimento rápido Entre dois pontos horizontais Alcance 100 metros Derocamento 3,3 metros por segundo Força de alinhamento 600 quilos Ok Muito obrigado, Batman Volta pra casa agora, hein? Fica perambulando por aí Não gosto de você voando por aí Assim, sem mais nem menos, né? Vai pra casa Selecionar o lançador de cabo Seleciona onde ele tá Onde ele mora Aqui Ah, então pra cá Já é pra usá-lo, né? Não tá indo, gente Não tá indo Beleza Não tem mais Não tem ninguém aqui mais, não, né? Melhorar O que que eu melhoro, gente? Eu vou melhorar Os combos mesmo, vai Tóxico Não quero que ele fique andando por aí, não Né? Nada de ficar voando por aí Sem eu A gente é uma dupla, né? Tem que voar junto Peraí, deixa eu saber onde eu tenho que ir Nossa, tem que voltar tudo, mano É isso? Ou eu tenho que vir por aqui? Ou aqui onde a gente lutou agora? Já esqueci, mano Localize a era venenosa usando o rastro Ah, tem que fazer o rastro, mano Ai Acho que eu saí de um local Não precisava, né? Alguém viu o rastro da alerquina? Que é o que é? Não te perguntei Eu já não tinha pego isso Não quero escutar Eles estão todos mortos O Joker estava ocupado enquanto eu lutava seus monstros Você vai pagar por isso Gente O que é o rastro da alerquina? Eu estou no lugar errado Cara, esse negócio é da hora, hein? Ou não? Ainda preciso fazer um trabalho E tenho prova amanhã Tudo em um dia Eu vou me dar mal Eu vou sofrer as consequências É bem justo Não me esforcei antes de mudar isso Ah, cara Vou cuidar um pouquinho, né? Ou não? Cara, por que ele não está atacando o negócio? Taca no filho Pelo amor de Deus Cadê os feromônios? Que eu não estou vendo nada Pô, se era para achar ela Eu já achei, tá? Minha pobre, querida Sim, eu sei que ele nos encontrou Mas eu não vou deixar ele te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Na imagem ela está mais bonita Também achei Eu vou te matar Nossa, até agora tem quatro vilões, né? Ou eu vou te matar A Era Vedenosa O Crocodilo A Lerquina E o Coringa A gente só prendeu A Lerquina até agora A Era Vedenosa Não fez nada para a gente Até agora Vamos ver, né? Ó os caras lá Ah, me esperando Não, vocês querem tretar? Espera aí Só um minuto Será que eu acerto uns dois ou três dali Do nada? Vamos ver Toma Chutinho na cara Ah, seu saco de vacilo Ah, me ferrei, né? Eu achei que eles não iam vir atrás de mim Não, relaxa Que eu dou conta Parece uma reuniãozinha Meio estranho aqui, né? Pô, vamos parar? Cara, acabou com o meu combo Tava tão bom, mano Vocês viram? Tava mais de X15, mano Para Acabou Ah, mano Tava muito bom, mano Ela tá na dela ainda Ela tá Mas eu acho que ela vai tretar comigo, mano Não é possível que ela não trete Ah, me perdi O que eu tenho que fazer aqui nesse lugar? Ah, tinha bloqueado esse negócio aqui Ainda tá? Não tá mais, hein? Ainda tá sim Colete esporos de planta no covil do crocodilo Fale com o Ariocast na mansão Arkham Eu não sei nem onde é nenhum nem outro Tá, o objetivo é aqui, ó Lançar um Arkham E o bagulho de esporos do crocodilo? O que é isso? Não sei nem onde fica os esporos Do crocodilo Ali foi de onde a gente veio, né? Cara, tô achando que não é por aqui Aqui foi a treta, né? Vou baixar a Twitch na TV E assistir por lá Demorou, mano É, tá certo É por aqui, ó Aí, ó Vira a esquerdinha aqui, ó É isso? É isso Mas eu não passo aqui O jogo Será que eu tenho como subir? Eu tô vacilando? Não, não Como é que eu passo? Tem parede pra quebrar? Ah lá, tô voltando de novo Será que é pelo cantinho aqui, então? Esqueci disso Esqueci, mano Pronto, agora tá na TV Boa Deixa eu ver Não, eu tô muito longe Gente, eu não sei se é daqui Acabou pra mim Acabou o jogo Só tem que ter um Por que que ele soltou, mano? Ô, o Batman também, às vezes, viu? Falar pro C Preferia o Superman Pelo menos ele voaria, né? Tô brincando, Batman Te amo Não é? Não pode falar isso pra ele Senão ele vai ficar chateado, né, gente? Tô brincando Esqueci dessa entradinha aqui Ah, mas a entradinha aqui já era, né? Ou não? Pô, quem que lembraria dessa entrada, mano? Só de brincadeira, né? Prendi que não vi Cara, quem que fez essa entradinha, mano? E agora o meu negócio funciona aqui? E agora eu vou usar ele pra caramba, né? Mó preguiça Porque não funciona Ah, é verdade, Batman Jura? Jura, juradinho? Lança o vacilo Eu acho que era aqui, não era? Eu acho que era, hein, gente? Lembro que tinha um cara aqui Que era do mal, né? Era eu perco mais tempo procurando o caminho Do que sabugando o bicho O que você tá falando? Será que eu consigo puxar eles? Ah, tem que ter uma sacanagem ali, mano Mas não deu Vai dar, hein? Cara, ele é ligeiro O carinha aqui não, ó Não dá, mano Achei que dava fazer uma sacanagem com eles Mas não dá Então vamos na porrada mesmo E aí, galera? Aqui vai ser o primeiro Caramba, os caras nem tentaram Só foro, né? Tá, deixa eu só ver Uma olhada rapidão É isso mesmo, gente Tamo no caminho Eu só não achei os esporos lá Que ele falou É sacanagem, né? Os caras voltaram tudo? Meu Deus Ah, já me viro já, mano Caramba, de novo essa parte? Não acredito Acredito que de novo, mãe Lá vamos nós Por que de novo essa parte? Cara, eu vou no chão Daqui a pouquinho Vai, deixa eles me procurar Que nem mané Vem aqui, cara Só um passinho pro lado Que você vai ver só Zera, valeu pela rosa, mano Tamo junto Beleza Dois já foram, né? Cadê os outros? Tem mais dois ali embaixo E tem outro cara ali, ó Aqui em cima Ninguém desce mais, né? E o Coringa só dando Só dando a call Pra eles, né, mano? Achei meio sacanagem Moleza? Os caras são burros, né? Ah, são Cara, aqui tem dois aqui, mano Se não eu pegaria um O lacinho, né? O outro tá lá paradão O outro vai ser mais fácil De sabugar, mano Pronto Agora aqui é Stealth total, né? Stealth total Você deixou seu amigo sozinho, ó Agora já era Ah lá, ele vai atrás, mano Cadê? Não sei o que ele vai fazer, mano Se eu pular ele... Ah lá, ainda bem que eu não pulei, hein? Eu ia pular Ele ia ficar de costinha De frente pra mim, mano Aí ia dar ruim, né? Pronto Acabou, gente Agora só falta o maluco lá Do outro lado E o maluco lá do outro lado Ele vai com o homem Ele vai no chute, né? Ah, não Aquele lá, né? Ele vai na bicuda Cadê ele? Deixa ele ficar numa posição boa Pra você ver só Nossa, vai ser uma só Acabou pra ele, né? Tá correndo Ele tá morrendo de medo, né? Ele sabe que ele vai ser Vai ser uma só Na orelha Olha lá, ó Chute Não vai, Batman Nossa, olha que lindo Pronto Acabou, gente Foi mais fácil Do que a primeira vez Correto? Eles vão me perguntar E eu vou te responder Correto O que é que tá essa música? Corredor da estátua Eu tô no lugar certo? Hum, acho que não é por aqui, hein, mano? Eu acho, né? Então se eles voltam do nada Alguém ia falar, né? Tem ninguém aqui não, né, mano? Posso ir de boa O que é que é isso? O que é isso? É, era venenosa, né, mano? O cara não vai deixar eu sair, né? Tá, agora O cara devia ter passado correndo, né? Fiquei esperando Eu posso cair aqui nesse pântano, Gui? Subir É, não deixa eu cair, mano Pô, eu só jogo uma bomba Olha ali, mano Funciona? Tá bonitinho arrumando briga Gente, eu caí Eu não sei se eu podia ter caído Mas eu caí Aí, será que agora eu consigo escanear um negócio desse? Até agora eu não consegui, né? Não deu certo? Algo obstruído Tá, por onde que a gente... Olha, é o primeiro que eu consigo pegar Caramba, três horas de gameplay É o primeiro que eu consigo pegar Nossa, parece o... O Dumbledore Caramba, gente Olha essa era venenosa Esse negocinho Tá deixando o saco, né? Para com esse barulho Dois cliques Agora deu, agora deu Minha mão tá tão cansada Não consigo nem mais escrever Olha o que a era venenosa fez, mano Descansa um pouco a mão, mano Depois você volta Parece que as plantas estão mutando mais Parece a abóbora do Shrek Caramba, gente Eles são mortíferos Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nessa situação Tá, tem muito carinho aqui embaixo De novo Várias plantas agora Agora que pode Me matar É isso? E eu tenho que ir aonde? Para que lado? Eu tenho que vir aqui, ó Então vai ser uma aventura E tanto que a gente vai fazer amanhã Correto? Vai para a briga Eu vou mesmo, Rogério Eu vou só bugar Todos esses caras aí Tá ligado? E é isso Mas faremos amanhã, gente Não deu meia-noite ainda Não deu Sem medo Não tenho Não tenho medo Né? Eu vou cuidar da sushi Porque a sushi tá dodói Beleza, gente Então por hoje é GG Hoje foi legal pra caramba, né? Demos uma avançada boa Não sei se a gente termina amanhã, né? Não sei quanto tempo falta de gameplay Se o Rogério só conseguir falar aí Seria uma boa Vou te mandar lá no Insta Demorou Manda lá Né? Vê nas estatísticas Falta um pouco Olha lá, o Rogério já falou Já falta um pouco ainda Mas beleza, gente Por hoje já deu Já é GG Foi da hora pra caramba, né? Amanhã a gente continua daqui, ó Nessa exata tela, ó Nessa exata telinha, beleza? Ó, boa noite pra todo mundo Né? Obrigado por quem acompanhou no geral Aos novos seguidores Sejam todos muito bem-vindos Amanhã a gente tá aqui Às nove e meia, beleza? E é isso Vamos ver se a gente consegue avançar, né? Obrigado a todo mundo Que acompanhou no geral Todo mundo que deu presente Todo mundo que Nós te amamos Boa noite ali Ah, eu que amo vocês Pô, deu sua bugada geral Hoje a gente se abugou um pouquinho, né? E apanhou mais do que se abugou, né? Pra falar real Mas tá valendo, né? Vamos ver se a gente termina amanhã Porque se a gente terminar amanhã Segundo ano a gente já começa Um novo jogo que tá aqui, ó Na ponta já Já tá até instalado Pra não começar Beleza? Então é isso, gente Bom descanso Uma boa noite de sono A gente se vê amanhã, beleza? Falou Tamo junto Não é aquele Não é aquele ainda, Goto Ainda não é Falou Tamo junto E fiquem bem, gente Até amanhã Valeu Falou E tchau E tchau E tchau